O mapa na sede do Comando de Operações de Divisas ajuda os policiais a traçarem ações de combate ao tráfico de drogas. É aqui que os agentes analisam a rota do tráfico em Goiás. E esse trabalho tem dado resultado. Grandes apreensões em todo o estado. Tem desarticulado as quadrilhas e o prejuízo para as organizações criminosas é gigantesco. Na semana passada, um caminhão carregado com mais de 4 toneladas de maconha foi apreendido numa abordagem na Geo 431, em Mineiros. Quatro homens foram presos e três veículos retidos. A polícia apurou que a droga vinha do Paraguai, um dos maiores produtores de maconha do mundo. Quando transportada por terra, os bandidos usam rotas alternativas para tentar despistar a fiscalização. Os carregamentos saem geralmente da cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro e entram no Brasil por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De lá, seguem por rotas alternativas até a região sudoeste de Goiás. Por conta da localização geográfica, o estado é usado como um entreposto para a redistribuição das drogas para outras regiões do país. Para eles é mais vantajoso vir em linha reta, passando por Goiás, que é um estado estratégico, é um entreposto, tanto para abastecer as áreas metropolitanas de Goiás, como também para poder passar pelo nosso estado e alcançar as regiões do norte e nordeste, bem como o entorno do Distrito Federal e o próprio Distrito Federal. Em junho, policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos interceptaram um carro carregado de cocaína. O motorista não obedeceu a ordem de parar. Os agentes precisaram atirar nos pneus durante a ação. Esse tipo de droga geralmente tem outra origem. A cocaína é produzida na Bolívia e chega à região oeste do estado de Goiás, passando pelo Mato Grosso. Em alguns casos, passa pelo Paraguai antes de entrar no Brasil. Há, inclusive, notícias das forças policiais do Paraguai que estima-se que esse ano eles vão produzir e colher mais de mil toneladas de maconha. Então é porque, de fato, lá é onde se produz. No mesmo sentido, a Bolívia, né? A princípio era mais a Colômbia, traficantes bolivianos adquiriram esse know-how da plantação, da folha de coca, da colheita e da produção e extração do cloridrato de cocaína. Toda essa droga apreendida no estado de Goiás é guardada a sete chaves. Ela vem para este cofre. Por medidas de segurança, nós não podemos ter acesso ao interior dele. Mas a cada dois meses, o material apreendido que está aqui dentro é destruído. Só este ano, mais de 10 toneladas de drogas foram apreendidas no estado. Por conta das ações das forças policiais, traficantes começam a buscar outras rotas, evitando passar por Goiás. O mercado ilícito de entorpecentes de droga é como um comércio, como outro qualquer. A diferença é que é ilícito e altamente prejudicial para o nosso país, para o nosso estado e para a sociedade. Obedece à lei da oferta e da procura e obedece também às condições logísticas de custo. Na semana passada, duas operações da Polícia Civil terminaram com a prisão de traficantes que atuavam na região metropolitana. Há informações de que dos aproximadamente 15 mil quilômetros de fronteira seca do Brasil, apenas metade é fiscalizado e com uma fiscalização deficiente. Então é preciso que o governo federal tome providências e implemente uma fiscalização que impeça esse ingresso tão fácil e tão grande de drogas e armas no Brasil. Em relação a Goiás, nós também temos uma fronteira seca muito ampla, mas que, em comparado com o governo federal, é muito mais bem fiscalizado. Polícia! 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 Grandes apreensões, prejuízos para criminosos e prisões de envolvidos com tráfico. Para quem pensa em ganhar dinheiro fácil no mundo do crime, a polícia manda o recado. Esperamos que o crime não aconteça e até mesmo no flagrante que aquele infrator da lei, aquele delinquente, acate a ordem de autoridade, a ordem do policial. Mas se houver o combate, o enfrentamento, estaremos prontos tecnicamente, taticamente e responderemos à altura dentro da lei, mas de maneira enérgica e forte para poder cessar qualquer tipo de atividade criminosa ou injusta agressão. Polícia!